Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo a gente sempre dá uma folga aqui para a companhia. Não, para a companhia não, para os advogados principalmente que fazem desse programa as respostas. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e eu já já vou dizer para vocês quem é que estará aqui conosco participando do programa. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas para os seguintes endereços, vocês podem mandar para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços vocês recebem, vocês mandam as perguntas e nós respondemos aqui. Nós, o que eu quero dizer, é os advogados, os advogados, os contadores, os promotores que tratam que fazem esse programa. Está bem? Eu vou colocar os óculos aqui pelo seguinte, porque eu vou tratar hoje de direito previdenciário com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Tudo bem, doutor Luiz Gustavo? Olá, Machado, olá aos nossos telespectadores. Com grande alegria estou aqui novamente no programa Consumidor em Pauta para tentar esclarecer os nossos telespectadores a respeito das questões previdenciárias. Este programa, aliás, cujo apresentador está conosco há mais de 20 anos, estávamos conversando sobre isso, hein? Que alegria, que alegria, meu amigo. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo. Eu realmente tenho um prazer muito grande em estar aqui com vocês todas as semanas fazendo esse programa, que na realidade é um programa de utilidade pública. Tanto é verdade, doutor Luiz Gustavo, que aqui eu tenho uma, a Maria Lúcia fez uma recomendação aqui e eu vou cumpri-la. Antes de começarmos com as perguntas, é importante a gente fazer um alerta aos aposentados do INSS. Alguns estão recebendo cartas oferecendo revisão da vida toda. Essa revisão da vida toda pode ser tratada assim? Essa ponderação que a Maria Lúcia nos fez para tratarmos desse assunto no programa, tem uma relevância gigante. Por quê? Como em qualquer área de atuação profissional, nós temos pessoas responsáveis, pessoas que se preocupam em emprestar um serviço de qualidade com responsabilidade, mas também temos aqueles que, enfim, apenas querem lucrar. E isso vem acontecendo com a revisão da vida toda. Primeiro, a revisão da vida toda, ela ganhou um destaque muito importante porque o STF começou a julgá-la já faz algum tempo, não concluiu o julgamento ainda. E se tem, entre aspas, vendido a revisão da vida toda, como se fosse uma revisão possível em qualquer aposentadoria ou benefício previdenciário. Primeiro, vamos lá. O julgamento não acabou. O STJ ainda não terminou de julgar a revisão da vida toda. Segundo, a revisão da vida toda não se aplica a todos os benefícios previdenciários, muito pelo contrário. O grupo de aposentados e pensionistas que podem fazer essa revisão é muito limitado. Somente aquelas pessoas, aqueles aposentados, enfim, cujas contribuições anteriores ao ano de 94 tenham sido contribuições mais elevadas. Ou seja, aquelas pessoas que contribuíam com valor mais elevado e que próximo à aposentadoria acabaram reduzindo o valor da contribuição, seja porque perderam o emprego, seja porque resolveram reduzir a contribuição. Enfim, como um panorama geral é isso. Então, são poucas as pessoas que realmente têm direito à revisão. Vamos lá. Como é que o senhor ou a senhora podem receber uma correspondência em casa falando que têm direito? Já há que se desconfiar dessa correspondência, porque como é que a pessoa que envia a correspondência teve acesso aos seus dados? Primeiro, como? Isso não pode acontecer. Segundo, segundo, se o senhor ou a senhora realmente têm direito a essa revisão, aguarde. Aguarde o julgamento do STF e procure o advogado da sua confiança. São vários advogados que militam na área do direito previdenciário que estão habilitados para fazer essa revisão. Quase todos conhecem. Então aguarde e, se estiver muito ansioso para saber se o seu caso, se amolda ou não a revisão da vida toda, procure um advogado da sua confiança ou um advogado que lhe tenha sido indicado por outra pessoa. Não acredite nessas cartas, nessas correspondências que são enviadas. Então, meu conselho, se a pessoa lhe enviou uma carta, primeiro, essa pessoa já não é confiável porque ela acessou os seus dados sem a sua autorização. Então procure um advogado que seja realmente da sua confiança. Esse profissional haverá de analisar o seu benefício e poderá avaliar primeiro se cabe revisão da vida toda e mais, ele poderá olhar se cabe alguma outra revisão também. Então não acredite em milagres. Não é assim que as coisas funcionam. A revisão da vida toda exige uma análise minuciosa do benefício que vem sendo recebido pelo senhor ou pela senhora. Então tome muito cuidado com isso, tome muito cuidado ao divulgar os seus dados. A pergunta é do Manuel. E ele diz que sou aposentado do INSS e tenho empréstimos consignados. Se eu vier a falecer antes do término dos empréstimos, eles ficam quitados? Ou a dívida passa para os outros familiares, os que sobraram, doutor? Que coisa. Hoje no programa nós estamos tratando, meu amigo, de dois problemas muito sérios no INSS. Essas cartinhas anunciando revisão e os empréstimos consignados. Aqui é um outro problema, pessoal. Permitam-me aqui deixar uma dica. Todos os senhores que recebem benefício do INSS podem bloquear o benefício para empréstimos consignados. Isso é muito importante que seja feito. Não estou dizendo que todos sejam assim, mas há muitas fraudes também nos empréstimos consignados. Então tomem cuidado e bloqueiem os seus benefícios para empréstimos consignados. Seja no site da Previdência, seja lá no meu INSS, seja através do fone 135. É muito importante bloquear o benefício para que nenhuma fraude seja cometida e nenhum empréstimo seja feito. Isso é muito importante. Com relação aos empréstimos passarem para os dependentes, geralmente os empréstimos têm o seguro prestamista embutido no empréstimo. De modo que, com o óbito do beneficiário, o empréstimo é quitado. Mas se isso não acontecer, o valor da dívida passa para os herdeiros? Sim, passa. Mas no limite do patrimônio que é deixado por quem falece. Então se a pessoa que faleceu não tem nenhum bem, não tem nenhum patrimônio a deixar para os seus dependentes, não há de quem ser cobrado. Porque nenhum dependente responde, melhor, nenhum herdeiro responderá por uma dívida do falecido se esse falecido não deixou o patrimônio a ser dividido entre os seus herdeiros. Que coisa, não é? Quando o doutor Luiz Gustavo vem aqui, eu fico tranquilo, porque ele fica respondendo a todas as perguntas. É como todos os participantes aqui do Consumidor em Pauta que tratam de direito previdenciário. Tem aqui a pergunta do Marcelino. Estando o meu cálculo do CNES, que nisso, certo, sob lei de antes de 2019, tirando os 20% das menos contribuídas a partir de 1994, o cálculo do que o INSS realiza sobre a correção de juros está correta? Pois a correção está muito abaixo da inflação. Vamos lá. Numa só pergunta, o nosso telespectador envolve toda a sistemática de cálculo de benefícios antes da reforma da Previdência. Por óbvio que eu poderia ficar aqui um programa, ou dois, ou uma semana de programa falando só sobre o cálculo do benefício. Mas resumindo a situação, o que o nosso telespectador está perguntando é o seguinte. Primeiro, ele alega ter direito adquirido a aposentadoria antes da reforma da Previdência. Ou seja, implementou todas as condições até novembro de 2019. Quem implementou todos os requisitos até essa data, pode ter o seu benefício calculado com base na média das 80% maiores contribuições, excluindo as 20% menores, coisa que agora não acontece mais. Agora entram todas as contribuições. E a dúvida do nosso telespectador é o seguinte. Bom, exclui as 20% menores contribuições. Me sobram, então, 80% das contribuições pagas de 94% até o momento da aposentadoria. Como serão atualizadas essas contribuições para fazer o cálculo da média? Ele não está satisfeito com a atualização. Bem, infelizmente, nesse ponto, a Previdência Social não erra. A atualização dos salários de contribuição seguem exatamente os critérios definidos em lei. Eu entendo a sua decepção com o cálculo. Porém, o problema não está na atualização dos salários de contribuição. O problema é outro. Ao longo da história, duas vezes, o teto da Previdência aumentou mais do que o reajuste dos salários de contribuição. E aí, aquela pessoa, por exemplo, que contribuía no teto, quando houve esse aumento, aquela contribuição do passado não atinge mais o novo teto. Este é um problema. Só que, contra isso, claro que eu estou explicando aqui de uma maneira muito sucinta, mas o problema é esse. Nós já discutimos muito essa questão no Poder Judiciário, mas, infelizmente, essa é uma questão ultrapassada. Nós não conseguimos corrigir as contribuições do passado pelo mesmo reajuste que foi dado aos tetos em 98 e depois em 2003. Infelizmente, não há como corrigir isso. E o problema está não na atualização do salário de contribuição, e sim nesses dois problemas que ocorreram em 98 e depois em 2003, com o reajuste artificial do teto do regime geral. Doutor Ludwig Gustavo, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho mesmo. É só o tempo que o senhor tomou um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Estou conversando aqui com muito prazer com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que está nos dando essas explicações aqui sobre tudo o que acontece em direito previdenciário. Temos a pergunta de uma anônima, que diz o seguinte, Estou com problemas de saúde, tive um câncer e ainda não estou bem. Pedi a minha aposentadoria e foi negada. O que posso fazer? Tenho 50 anos de idade e 20 anos de contribuição. As perguntas do programa hoje, elas são tão desafiadoras para que a gente trate num período tão curto. E eu gosto tanto desse programa, gosto tanto do apresentador, gosto tanto da TVE e dos senhores que nos acompanham, que a vontade que eu tenho de passar uma manhã inteira, uma tarde inteira, um dia inteiro falando sobre evidência aqui para respondê-los. Essa questão do câncer, vamos lá. Há um mito de que algumas doenças automaticamente geram direito à aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente, que é o novo nome trazido pela reforma da Previdência. Isso não é verdade. Não existe nenhuma doença que automaticamente gera direito à aposentadoria. É necessário se comprovar que a pessoa está incapaz para o trabalho. O que deve ter acontecido no seu caso é que a senhora levou toda a documentação lá no INSS, foi realizada uma perícia e o INSS, o médico perito do INSS, disse que a senhora estaria apta para o trabalho. Esse deve ser o problema. Esse deve ser o motivo que levou ao indeferimento do seu benefício. O que a senhora precisa fazer agora é procurar um advogado da sua confiança para que este profissional, analisando toda a situação, encaminhe uma ação judicial contra o INSS questionando o resultado da perícia do perito oficial. Se, no curso do processo, ficar comprovado que a senhora não tem condições de trabalhar, aí sim, o juiz determinará a concessão do seu benefício. Pode ser um auxílio-doença, que será temporário, de recebimento temporário, ou uma aposentadoria por incapacidade permanente. Aproveito a pergunta também para dizer o seguinte, aos aposentados já, quem está aposentado, seja servidor público, seja aposentados do INSS, aposentado por invalidez ou não, qualquer tipo de aposentadoria, e que, ao longo da vida, enfrentou uma doença grave, como, por exemplo, o câncer, mesmo que a pessoa hoje esteja plenamente curada, esta pessoa tem direito à isenção de imposto de renda. E há muitas pessoas recebendo benefícios previdenciários, servidores públicos, aposentados da iniciativa privada, que passaram por isso e que teriam direito à isenção do imposto de renda e não pedem, mas têm direito e podem, inclusive, receber o retroativo aos últimos cinco anos do imposto que foi cobrado. Então, prestem atenção nisso. Se o senhor ou a senhora estiver numa situação dessas, procurem um advogado da sua confiança para tratar desse assunto. A pergunta agora é do Pedro. O Pedro diz o seguinte, doutor Luiz Gustavo, tenho 65 anos de idade e 10 de contribuição. Posso me aposentar? Vou perder muito dinheiro na aposentadoria? Pergunta ao Pedro. Pedro, aposentadoria do homem, trabalhador urbano, aposentadoria por idade exige 65 anos, porém 15 anos de contribuição, 180 contribuições mensais. Se o senhor tem apenas 10 anos de contribuição, o senhor não tem direito de se aposentar perante o INSS. A não ser, vamos lá, a não ser que, por exemplo, o senhor tenha trabalhado, sei lá, no início das suas atividades no meio rural. Sua família tem uma origem lá no meio rural. O senhor trabalhou quando criança, quando jovem, no meio rural. Pode-se juntar esse tempo de atividade rural, por exemplo, ao tempo de contribuição urbana. Por exemplo, pode acontecer do senhor ter estudado numa escola técnica, um colégio técnico, esse período de aluno-aprendiz também conta. Tempo de serviço militar, serviço militar obrigatório também conta. Então, se o senhor tiver só esses 10 anos e nenhum outro período mais, o senhor não tem como se aposentar. Mas eu não quero lhe desestimular, continue a contribuir. 5 anos passam rapidinho, rapidinho. Mesmo que o senhor já esteja com 65 anos, não pare de contribuir. Agora, procure um profissional da advocacia que trabalhe com isso para lhe auxiliar no planejamento desses próximos 5 anos. Porque há uma maneira, inclusive, de contribuir com 5% sobre o valor do salário mínimo. Então, não vale a pena gastar uma contribuição além da que realmente é necessária. Leve a sua situação para um colega advogado, para que ele possa analisar e lhe dizer se vale a pena, como o senhor deve fazer, e se o senhor, de repente, já não tem tempo para se aposentar. Mas não bastam 10 anos, precisa atingir os 15 anos de contribuição. A pergunta é do Moacir. E o Moacir diz o seguinte, estou desempregado e quero continuar contribuindo para o INSS. Terei que fazer isso por carnê? Como devo proceder? Falta pouco tempo para eu me aposentar, diz o Maurício. Diz o Moacir. Seu Moacir, primeiro eu quero lhe cumprimentar pela sua preocupação. Quantas pessoas ficam desempregadas? Quantas pessoas, na primeira dificuldade, param de pagar contribuições previdenciárias? Isso está errado. A sua preocupação, ela é importantíssima. O senhor, estando desempregado, o senhor pode contribuir para o INSS. Agora, eu não tenho como lhe dizer qual é a melhor maneira para o senhor contribuir. Por quê? Primeiro, eu preciso saber se o senhor vai se aposentar por idade ou por tempo de contribuição. Se for uma aposentadoria por idade, o senhor pode, inclusive, pagar contribuições previdenciárias de 5% sobre o salário mínimo. Agora, dizer que este é o melhor caminho é muito prematuro, por quê? Eu tenho que saber qual é o tipo de aposentadoria e mais. Eu tenho que saber qual é a sua média contributiva. Porque se a sua média contributiva for superior ao salário mínimo, e eu disser para o senhor contribuir no salário mínimo, eu vou estar reduzindo a sua média. E isso vai ter interferência na sua aposentadoria. Por outro lado, pode ser até que o senhor nem precise mais contribuir. Porque falta tão pouco tempo para se aposentar, e o senhor já estará protegido até lá, que nem precisaria mais contribuir. Então, o objetivo aqui do programa, pelo menos quando eu estou aqui, é de sinalizar para os senhores um caminho a seguir. Nós não temos respostas prontas, respostas que possam ser objetivas. Então, o que eu lhe disse aqui, é um panorama que pode se amoldar à sua situação ou não. Então, infelizmente, eu lhe dou um caminho, mas a resposta final, necessariamente, ela tem que ser de um profissional que conheça toda a sua vida contributiva. Então, fica aqui a dica que eu dei quando respondi a outras questões também. Procure um advogado para que ele analise o todo. E aí sim ele possa lhe indicar o melhor caminho. A pergunta é da dona Marilena. O pedido de Luas da minha mãe foi negado. O que posso fazer? Vivo com o que recebo no Bolsa Família e não tenho como ajudar. Não tenho mais irmãos e ela só depende de mim. Preciso de ajuda, diz a dona Marilena. Dona Marilena, eu me lembro da dona Marilena e minha mãe. Beijo, mãe. Deve estar me acompanhando lá na nossa gloriosa gaurama. Essa situação que a senhora traz a respeito do benefício assistencial da sua mãe, eu não consigo lhe responder, mas gostaria muito de lhe ajudar. Veja, eu não sei por que foi negado o benefício, a senhora não nos contou. Mas se a sua mãe não tem nenhuma outra renda, se ela não tem condições de trabalhar ou se ela tem mais de 65 anos, ela tem direito ao Luas, pura e simplesmente isso. Talvez tenha acontecido algo porque ela não está inscrita no Cade Único, talvez porque tem alguma informação desatualizada lá no Cade Único, mas enfim, nos mande aqui qual foi o motivo do indeferimento. Entre em contato com a produção da TVE. Nós estamos aqui justamente para isso. Nosso programa é um programa de utilidade pública. Nosso objetivo aqui é lhe ajudar. Então mande mais informações e eu prometo que no próximo programa aqui eu lhe responderei. E se a senhora entrar em contato com a produção, talvez antes mesmo do programa a gente possa lhe ajudar, entrando em contato e lhe passando qual é o caminho que a senhora deve seguir para resolver o problema da sua mãe. Faço muita questão de tentar, ao menos, lhe trazer alguma solução para essa situação. A dona Aracy diz o seguinte, fiz o meu pedido de aposentadoria em janeiro de 2022 e a aposentadoria foi liberada no final do mês passado. Não estou concordando com o valor que deveria receber mensalmente, pois acho que não consideraram alguma coisa. Se eu mexer no dinheiro que recebi, inclusive os atrasados, não poderei recorrer junto ao INSS? Pergunta a dona Aracy. Dona Aracy, vamos lá. Mesmo que a senhora receba o dinheiro, a senhora tem 10 anos para entrar com qualquer demanda judicial contra o INSS para rever o seu benefício. Porém, em algumas situações, é melhor não receber o benefício do que sacar e depois fazer a revisão. Então, a senhora precisa mostrar o seu processo como um todo para um advogado, porque também não adianta não receber achando que o cálculo não está correto e daqui a pouco o cálculo está correto. E a senhora só está perdendo tempo. Então, minha sugestão para a senhora. Antes de receber, procure um advogado. Invista numa consulta que o pessoal cobra, o valor de uma consulta é irrisório muitas vezes, perto do benefício que pode lhe trazer a resposta. Então, procure um advogado, leve o conteúdo todo do seu processo, o colega vai analisar com calma, vai lhe dizer se tem algum erro. Se tiver algum erro, a senhora terá duas opções. Uma, recebe e depois entra com a ação judicial. Ou, não recebe e entra direto com a ação judicial. Talvez, essa segunda opção seja a melhor de todas. Só que, só conhecendo o processo para poder lhe dar uma resposta adequada. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito previdenciário. Tive um prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Luiz Gustavo. E lembrando que segunda-feira eu estarei de volta aqui. Vou apresentar mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado, um bom fim de semana e até lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto